Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a esse vídeo de decoração de bolo aqui no Mundo Doce da Mari. Hoje eu trouxe para vocês um bolo no tema mini que ficou bem diferente de todos que eu já fiz aqui e eu tenho certeza que você vai amar, então não esquece de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito, ativar o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo e não esquece também de passar lá no nosso Instagram que é arroba Mundo Doce da Mari. Vamos lá gente! Eu tenho aí um bolo de 20 cm de diâmetro por doce de altura, massa branca manteiga da Mari, recheio de chocolate e eu estou utilizando chantilly estabilizado com pó para glace real. Dei um fundo no meu chantilly, que é esse fundo rosinha, alisei primeiro o topo, depois a lateral e aí eu escolhi uma espátula diferentinha para fazer essa lateral e ela ficar bem legal. Essa espátula é muito bonita, faz um desenho diferente, bonito, é agradável assim de olhar, eu gosto bastante. Deixei as minhas esquinas imperfeitas e parti para o aspiral. Lembra que o aspiral você não fica circulando com a espátula, ela fica paradinha na sua frente, só andando para o centro do bolo, sem girar. Agora na minha bombinha eu tenho álcool de cereais e pó rosa cereja. Gente, esse pó a gente tem que ter em casa, porque ele serve para uma infinidade de temas e dependendo do que você colocar por cima dele, dá um outro efeito. Então é um pó que eu indico que vocês tenham em casa, cor rosa cereja. Pintei a lateral, do meio para cima e também o topo. Gente, quero lembrar vocês que aqui embaixo no box de informações tem um link para você fazer a compra do curso online que está com 50% de desconto e o WhatsApp para você fazer a compra do curso presencial que acontece em Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Manda uma mensagem e aguarde um pouquinho que assim que a gente puder a gente responde. Agora eu tenho aí o chantilly preto e eu vou fazer um cachepó em cima desse rosa, para trazer o preto da Minnie. Esse tema foi bem específico. Às vezes a cliente pede, eu quero cores claras, eu quero cores suaves e tem vezes que a cliente fala, não, eu quero pink, eu quero cores chamativas e tudo mais. Então a gente vai fazendo sempre, tentando montar de acordo com aquilo que o cliente pediu. Então como vocês viram, eu fiz um wave cake em cima do cachepó. E agora eu peguei o meu bolo e eu estou colocando glitter perla. Eu já fiz um bolo com esse pó utilizando glitter pink. Já me dá uma outra coisa. Agora eu estou utilizando glitter perla em todo bolo e olha que efeito bonito que fica. Bom, vou colocar o topo. O topo tem vídeo aqui no canal onde eu ensino a fazer topo pelo celular. Esse foi feito na gráfica em especial, mas tem vídeo aqui no canal onde eu ensino a fazer pelo celular. Então se você quer aprender, dá uma olhadinha que eu tenho certeza que vai agregar bastante conhecimento aí para você. E aí agora eu estou colocando o topo. Lembra gente, os topos que ficam na parte da frente do bolo, ele precisa ter um caninho para fixar ou ser duplo, tá? Para não manchar. Gente, vou falar para vocês. Eu amei esse bolo da Minnie. Bem diferente mesmo das coisas, dos bolos, né? Que eu já fiz aqui, né? Das decorações que eu já fiz aqui. Eu particularmente amei. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de dar um joinha, se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Se não segue a gente no Instagram, é arroba mundodocedamari. E se não participa do grupo e da página do Face, é mundodocedamari também. Um beijão para todos e até um próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!